Mas, por mais que haja indícios que possam sustentar um pedido de impeachment do presidente Lula, não há nesse momento uma convergência de forças internas e externas que abasteçam esse movimento. Há descontentamentos e preocupações externadas por autoridades e personalidades que endossaram a eleição de Lula e que presenciam agora um direcionamento ao inverso, do que apostavam. Estavam, digamos, decepcionados porque não conseguiram o que queriam. Lula nunca escondeu em suas aparições de campanha o que faria e o que fará. Nunca maquiou sua origem e, inclusive, seus prazeres atuais. Teve momentos de um sincericídio que, inclusive, preocupou o PT. Isso é fato, é só relembrar. Lula apostou e acreditou quem quis e foi, inclusive, protegido durante a campanha. Lula está sendo transparente. Só que, só para citar um exemplo mais atual, colocou à disposição o BNDES, sustentado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador Brasileiro, aos seus companheiros latino-americanos. Disse que faria e está fazendo. Derrubou a lei das estatais para poder nomear aliados. Bate com frequência no Banco Central, construindo um culpado. Está montando planos econômicos que rompam com o teto de gastos e vai avançando fiel à sua doutrina, que não é nenhuma novidade. E tudo isso refletirá em breve no cotidiano do brasileiro. A partir daí, quem vai ditar o futuro do presidente Lula no Planalto é a economia, estabelecida por ele, e não por movimentos antecipados de parlamentares que não deixam de exercer o papel de opositores, provocando reflexões e colocando circunstâncias preocupantes em debate antecipado. Estão no papel deles, como fizeram seus pares agora no governo, numa busca incessante até hoje para sepultar o então presidente Bolsonaro. Se o que está sendo feito na economia refletir de forma positiva, certamente fortalecerá o governo Lula. E o impeachment ficará na prateleira. Caso contrário, caso contrário terá sustentação, podendo gerar um fato sem retrocessos.